Boa noite pra você, quinta-feira, 21 de janeiro, bem-vindos ao Bande Cidade e seguimos juntos com as principais notícias da nossa região até as 7h20 da noite. Olá, boa noite pra você. Começamos com imagens ao vivo de Taubaté, da nossa câmera instalada no Alto Cristo, faz 27 graus na cidade neste momento. Confira agora os destaques desta edição. O Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus discute a flexibilização da atividade econômica em Taubaté. Apesar da alta taxa de ocupação de leitos para tratamento de pacientes com Covid, que chegou a bater 100%, cidade continua na fase laranja, que permite a abertura do comércio não essencial. Distribuição da Coronavac avança em mais cidades da região e iniciam a aplicação das doses. Emoção marca os profissionais de saúde que atuam na linha de frente e foram imunizados. São José dos Campos amplia a vacinação e imuniza idosos que vivem em asilos da cidade. Funcionários da Ford que devem perder o emprego com a saída da empresa do Brasil fazem protesto em Taubaté e Sindicato dos Metalúrgicos. Diz que vai pedir ajuda aos deputados para conseguir manter a fábrica no país. Protesto também entre os donos de concessionárias da região. Eles são contra o aumento do ICMS no Estado. O setor deve ser impactado com quedas nas vendas. E também atrasada, mas ainda em tempo, tecnologia ganha investimentos nas escolas do Estado. É que apesar da prometida volta às aulas, parte do ensino deve continuar à distância. O Bande Cidade desta quinta-feira já está no ar. Estamos na TV e também com transmissão simultânea nos canais digitais da TV Bande Vale. Integrantes do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus da Prefeitura de Taubaté estão reunidos desde o fim da tarde para discutir a flexibilização da atividade econômica na cidade. Atualmente na fase laranja do Plano São Paulo, mas com uma série de restrições, entre elas o lockdown entre 11 da noite e 5 da manhã. Há uma semana o município está com 100% de ocupação nos leitos para tratamento de pacientes com Covid. Quem traz todas as informações para a gente é a Caroline Rossazzi, ao vivo. Oi Carol, boa noite para você. A Prefeitura segue na fase laranja, vai para a fase vermelha. Já tem essa definição, essa definição já saiu dessa reunião que você está acompanhando? Boa noite Baldin, boa noite a todos. A reunião ainda não terminou. Aqui do meu lado está o prefeito José Saldi, que saiu gentilmente para nos atender e vai falar o que foi discutido até agora. Prefeito, muito boa noite. Já foi definido algo? Sim, nós definimos já. Se continuar na laranja, nós vamos apertar um pouco mais os postos de gasolina para que encerrem também às 10 horas da noite. E continua tudo da mesma forma. Se o governo passar pela fase vermelha, aí nós vamos ser obrigados a entrar na vermelha mesmo, mas com algumas articulações para o lojista, que ele vai poder abrir para a parte administrativa. Então, tudo depende do que vai ser anunciado amanhã pelo governo do Estado. Exatamente. Tem um detalhe. Amanhã nós vamos passar para a comissão do Covid, que realmente estão todos lá. Aquilo que aqui foi definido, porque aqui tem sindicato do comércio, nós estamos também com a associação comercial, nós estamos com o nosso secretário de desenvolvimento econômico, três médicos organizados e aí sim determinando ou pelo menos vendo o que é melhor para a nossa cidade. Prefeito, eu estava acompanhando a reunião por alguns momentos e eu percebi que vários falaram as suas opiniões sobre endurecer ainda mais, entrar para uma fase vermelha ou permanecer na laranja com algumas restrições, aumenta as restrições ou não. E havia algumas divergências. Quais foram aí os principais pontos que vocês discutiram que estão levando a vocês ainda não chegar no ponto final? A parte dos lojistas querendo que a gente abrisse, ao invés de seis horas, restritivo a seis horas, levar-se até oito horas mesmo para atendimento, porque eles entendem que quanto maior o espaçamento, melhor. Mas nós alegamos que das seis até as dez da noite ele pode estar trabalhando às seis em qualquer horário. Então, está bem flexível esse horário. E outro ponto foi o do posto de gasolina, que realmente eles atentaram que o posto de gasolina que trabalha a noite inteira não teria essa necessidade. Então, são coisas que estão funcionando hoje e que dá para se melhorar. Para a gente encerrar, o toque de recolher, então, continua na cidade, se permanecer na fase laranja? Continua, porque nós não podemos ter aglomerações. Isso de forma alguma. A vida do cidadão depende disso. Nós temos que ter consciência que isso é importante. A vida está ali, na aglomeração. Se muita aglomeração, é lógico, nós teremos muitos Covid. Está certo. Muito obrigada, prefeito, pela sua entrevista. A gente segue aqui acompanhando. Débora Baldin, volto com vocês. Valeu, Carol, pelas informações. O prefeito, então, se referiu ao anúncio do governo do Estado, que acontece amanhã. O governador João Doria deve anunciar se a nossa região avança para a fase... Avança não, né? Na verdade, retrocede para a fase vermelha ou continua na fase laranja. São as restrições devido ao avanço dos casos de coronavírus. A gente percebe, nesse momento, que os administradores municipais estão preocupados também com a economia, né? Que já vem fragilizada de 2020. Fica entre a cruz e a espada, né? Está difícil. Hoje foi a vez de Taubaté iniciar a imunização dos profissionais que atuam na linha de frente da Covid-19. O município recebeu do governo do Estado 4.500 doses da Coronavac. Que número bem menor ao que era esperado pela prefeitura, 15 mil unidades. Nesta quinta-feira, foram vacinados funcionários do Hospital Regional, Hospital de Campanha, Policlínica e Hospital Universitário. A técnica de enfermagem Maria Auxiliadora, de 58 anos, foi a primeira vacinada em Taubaté. A servidora trabalha na UPA Central, onde funciona o Hospital de Campanha. Desde o início da pandemia, atua na linha de frente no combate ao coronavírus. É um privilégio, é uma honra, porque essa picadinha representa a cada um, profissional da saúde, que está na linha de frente desse invisível tão letal que é o coronavírus. Também tomaram as doses da vacina as técnicas de enfermagem. Josiane Mota, de 39 anos, que trabalha no Hospital Regional. E Roseli de Freitas, de 27 anos, que atua no Hospital Municipal. Eu tive a doença, meu filho teve a doença, meu marido teve, meus pais, eu perdi um tio com a doença. Então hoje é muito gratificante poder estar aqui recebendo essa dose da vacina. A vacinação continua nesta quinta-feira em quatro pontos. Hospital Regional, Hospital de Campanha Policlínica e Hospital Municipal. As 4.520 doses da Coronavac recebidas serão suficientes apenas para vacinar os profissionais da saúde que atuam na linha de frente. A solicitação foram de 15 mil doses e nós estamos aguardando que essa complementação aconteça, para que a gente possa, nessa primeira fase, atender a todos os profissionais da área de saúde que necessitam desse tipo de cobertura, esse tipo de vacinação como proteção para o atendimento dos pacientes no dia a dia. Além do número baixo de unidades da vacina recebidas, outra preocupação é a falta de vagas de UTI para atender pacientes graves da Covid-19. Já iniciamos as tratativas, numa reunião ontem, junto aos representantes envolvidos nesse processo, para que a gente possa promover todo o ajuste, toda a adequação necessária. O Agamute suporta, comporta a instalação desses novos leitos. E estamos já trabalhando no sentido de que isso aconteça o mais rápido possível para a população da cidade de Taubaté. E além de Taubaté, a campanha de vacinação contra a Covid-19 chegou hoje a outras cidades do Vale do Paraíba. Vamos ver. Pindamonhangaba recebeu as 1.800 doses da Coronavac na noite de quarta-feira e deu início à vacinação contra a Covid-19 já no dia seguinte. Na cidade, foi o fisioterapeuta da Rede de Urgência da Covid, André Horta Nasser Mantovani, o primeiro a receber a dose. A quantidade de vacinas será suficiente para imunizar os profissionais de saúde que trabalham na linha de frente do combate ao coronavírus. A nossa previsão é realizar essa imunização em até cinco dias para respeitar aí também as escalas de plantão, as pessoas que trabalham em outros locais. Então a gente espera até no máximo na quarta-feira da semana que vem finalizar essa etapa sem correria, sem aglomeração, fazendo tudo com muita responsabilidade. A cidade já ultrapassou a ocupação de 90% dos leitos de UTI destinados à doença. O município, nesses últimos 15 dias, tem estado com o número de pacientes internados muito alto. A gente já abriu leitos de retaguarda no pronto-socorro, na ala infantil do pronto-socorro, na necessidade de a gente poder usar. E a gente conta aí com a conscientização da população. Estamos com a taxa de transmissão muito alta nesse momento. Tremembé também começou a aplicação das doses nos profissionais da saúde na manhã desta quinta-feira. A mobilização teve início com a técnica de enfermagem Zelida Aschagas Monteiro, que atua no pronto-atendimento municipal. A cidade recebeu 960 vacinas, número que dá para imunizar todo o público prioritário nessa primeira etapa da campanha. O secretário de Saúde explica que, com as doses que sobrarem, o município vai iniciar a vacinação dos idosos acima de 75 anos. A gente está muito contente de já ter iniciado o nosso programa de vacinação. A prioridade nossa, no primeiro momento, é proteger nossos soldados, que é poder vacinar os profissionais de saúde que estão no embate de frente ao Covid. Também vamos privilegiar, nesse primeiro momento, os idosos que estão em casa de repouso ou asilos. Em Cruzeiro, a imunização iniciou com profissionais da área da saúde e da rede pública que estão no combate ao coronavírus. 840 doses foram recebidas. A primeira pessoa imunizada foi a técnica de enfermagem Ana Maria Pinto, que trabalha há seis anos na Santa Casa da Cidade. Em São Bento do Sapucaí, a aplicação das primeiras 126 doses começou com a médica Júlia Canelas, que atende casos de Covid no centro de saúde. Já em Lagoinha, que recebeu 60 doses, dois profissionais de saúde abriram a vacinação. Os técnicos de enfermagem Ana Paula Campos Silva e José Antônio Silva. Em São José dos Campos, hoje foi a vez dos idosos que moram em instituições receberem a Coronavac. No total, 200 pessoas foram vacinadas em três asilos visitados pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde. Além dos idosos, funcionários das instituições também receberam a Coronavac. Segundo a Prefeitura, até o fim do mês, mais de 1.600 pessoas deste público serão vacinadas. 560 são internos e 800 funcionários. E as quatro cidades do litoral norte também vacinaram os primeiros moradores. Em São Sebastião, a técnica de enfermagem Lígia Maria César de Aquino Ramos, de 65 anos, foi a primeira vacinada. Além da profissional de saúde, 23 pessoas receberam a primeira dose na cerimônia realizada pela Prefeitura, idosos do Lar Vicentino e até o cacique da aldeia Rio Silveiras. Sou representante da comunidade indígena e hoje tomei vacina para dar exemplo para as comunidades também e que essa doença venha, com essa vacina, eliminar essa doença. Em Caraguatatuba, cinco profissionais de saúde foram vacinados na cerimônia de abertura da vacinação. A cidade contará com mais de 1.800 doses da Coronavac. A primeira da fila foi a técnica de enfermagem da Casa de Saúde Estela Mares Neuza Aparecida Barreto, de 61 anos. A profissional perdeu ontem o pai de 92 anos para a Covid-19. Em Ubatuba, a primeira vacinada foi a técnica de enfermagem da Santa Casa Terezinha do Rosário Patrocínio. E em Ilha Bela, o primeiro vacinado foi o doutor Luiz Fernando, que é o médico responsável pelo setor de internação respiratória do Hospital Mário Covas. Assim que ele recebeu a primeira dose, os funcionários do hospital comemoraram. Cinco jogadores da equipe de vôlei do Taubaté foram diagnosticados com coronavírus. O desfalque em quadra causou o cancelamento de uma partida dos taubatianos na Superliga. Informações com Pedro Coralha. Olá, boa noite a todos. O coronavírus também atinge a equipe do vôlei Taubaté. Mais quatro pessoas testaram positivo para a doença na equipe. Na última semana, o oposto Gabriel Cândido também testou positivo para a Covid-19. Sendo assim, cinco pessoas estão contaminadas com a doença na equipe taubatiana. Com isso, o jogo que aconteceria amanhã contra o Minas Tênis Clube, em partida válida pela Superliga, foi adiado para o dia 3 de fevereiro lá em Belo Horizonte. A equipe não confirmou quem são as pessoas que testaram positivo com isso, mas afirmou que todo o elenco e comissão técnica fará novos testes para, sim, ter maior controle da doença na equipe. Pedro Coralha para o Bande Cidade. A gente muda um pouquinho de assunto agora para falar que o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté vai recorrer à Câmara dos Deputados para intervir na decisão da Ford de encerrar as atividades no Brasil entre as unidades da empresa que vão fechar no país e está a planta de Taubaté. Hoje, funcionários da fábrica que devem ser dispensados pela empresa fizeram protesto pela permanência da montadora. Com faixas e cartazes, o grupo se reuniu em frente a uma concessionária de veículos no Jardim Baronesa, em Taubaté. O Davi fez questão de participar da mobilização. Ele tem 38 anos e dedicou 16 à montadora. Casado e com um filho pequeno, agora se preocupa com o que vai fazer daqui para frente. Com a saída da Ford, a renda de casa cai 50%. Então isso aí vai ter um impacto muito grande com relação às contas da casa, escola de criança, que a gente conseguia colocar escola particular. Hoje já não vamos poder fazer mais isso. E assim, as demais contas da casa a gente vai ter que se desdobrar para que isso caia dentro do orçamento atual. Os trabalhadores esperam que a decisão da empresa possa ser revista. Ainda mais esse momento que a gente passa aqui no nosso país, com essa pandemia. E a gente espera ver que o sindicato possa fazer alguma coisa, reverter. A Ford anunciou o encerramento das atividades no Brasil no dia 11 de janeiro. Só aqui em Taubaté, a montadora empregava 830 pessoas. Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o assunto será levado para a Câmara dos Deputados na semana que vem. Nós temos três poderes. Nós temos o Poder Executivo, Judiciário e Legislativo. O Executivo, infelizmente, está falando que lamenta e que não pode fazer nada. Nós estamos sensibilizando o Poder Judiciário através dos procuradores da República. Nós estamos sensibilizando o Legislativo através dos deputados e senadores com essa grande audiência. Porque são três poderes no país e esses poderes têm que estar envolvidos com essa situação que o povo brasileiro vai... São 118 mil trabalhadores que vão ser desempregados. Então, tem uma responsabilidade que a nação... Hora da gente conversar com o Beto Gomes ao vivo, direto da rádio Band Vale FM, em São José dos Campos, para conferir o movimento nas principais rodovias que cortam a nossa região. Olá, Beto. Boa noite. Como é que está o movimento para quem segue em direção à Serra da Mantiqueira, pela rodovia Floriano Rodrigues? Boa noite, Débora. Boa noite, Otávio. Boa noite a todos que acompanham a Band. Tranquilo. Hoje o motorista não tem qualquer dificuldade ali na Floriano Rodrigues Pinheiro. Para quem vai a Campos do Jordão, para quem volta em direção a Taubaté, tudo propício para uma boa viagem hoje. Rodovia Presidente Dutra, aqueles trechos comumente complicados nesse horário. O trechinho ali de Taubaté, entre o 106 e o 109, e lá em São José dos Campos, ali no distrito de Eugênio de Mello, sentido São Paulo. Do 1,36 até o 144, sempre aquela melhora e piora. Os únicos dois pontos. Depois, superados esses trechos, o motorista volta a ter uma boa condição de passagem. Mesma coisa no corredor Carvalho Pinto e Ayrton Sena, só lá em Guarulhos, sentido interior, é que sempre há, nesse horário, um trânsito um pouco mais carregado. Rodovia Oswaldo Cruz, o DR faz um alerta para o motorista. Tem operação pareciga por causa de obras. No 13 e 300, que é trecho ali talbatiano, tem as obras da ponte ali do Rio das Antas. E lá no trecho de serra também tem operação pareciga. É bem no trecho de serra, tem manutenção de talude. Lá no quilômetro 81, funciona também a operação pareciga, inclusive no período noturno. Geralmente era suspenso à noite, hoje essas obras continuam. Então, cuidado por lá, você que vai passar no trecho de serra da Oswaldo Cruz. Voltamos com vocês. Valeu, Beto, pelas informações. E ainda hoje no Bande Cidade, depois dos produtores de leite, donos de concessionárias de veículos da região, ficam revoltados com o reajuste do ICMS feito pelo governo do Estado. Agora imagens ao vivo de São José dos Campos. Pausa rápida no Bande Cidade. Até já. E aí E aí E aí E aí Obrigado.